Boa noite! Olha, eu ia falar bom dia, culpa de Zoiudo. Cestou, meu povo! Boa noite! Mais atrasado do que menstruação e mulher que acha que está grávida. Aqui estou e estou e aqui. Rita de Cássia. Não, Rita, só essa live. Essa live aqui é a live que vai ter para hoje. Prima Raquel França, arquiteta. Gente, Raquel França, arquiteta, além de ser uma gata, prima do meu marido, então é minha prima também. E além de ser uma arquiteta sensacional, está numa chique... Ela estava em Paris, sentada assim, quase olhando para a Torre Eiffel ou Torre Eiffel. Um luxo, linda, beijo na família. Rosi, amor, Luizinho, Simometo, Sandra Reina, Luizinho, Gabriel Rodin, Que mais? Simometo, Zoiudo, Isa, De Patrícia, Mateuzinho Martoni, Isabela Barreto. Sejam bem-vindos, gente. Eu não estou conseguindo fazer... Beijo, Raquel. Eu não estou conseguindo fazer a live mais cedo hoje, então. Foi tanta treta, gente, que eu me senti dentro da família Fôncio ou dentro da família Pecoraro. Uma confusão tão grande. Ale, acabei de entrar, amiga. Você não perdeu nada, nada. Acabei de entrar. Tem 25 pessoas aqui. Quero pedir a todos, no mínimo, 10 comentários nas lives, por favor. Exatamente. E aproveita que compartilhem. Dedinho. Deduz, indicadores. Mete o dedinho aí para compartilhar a live. Pantanal já acabou. Por favor. E manda aviãozinho para amigo, para inimigo, para muitas tretas. Zoiudo, seu te... Zoiudo. Zoiudo, seu te conto das tretas, Zoiudo. A gente encontra o Bom Dia Brasil. Mas é isso, cara e fé. Valeu, Eugênia, eu estava acostumada com você mais tarde e não me acostumei com você aqui mais cedo. Na verdade, valeu, Eugênia, eu estou mais tarde. Que essa live, na verdade, o Sextando do Jorge Brasil, eu costumo fazer às seis e meia, mais ou menos. Não estou conseguindo fazer por conta da minha vida muito animada. Então, se eu entrei agora e vou fazer o Sextando, trocar nossas dicas de cultura, e aí eu fico até um pouquinho mais para a gente falar da vida alheia. Não é, gente. Mas eu confesso a vocês, por conta das tretas, eu não sei de nada. Então, não me peça para falar de Pietra, não me peça para perguntar se eu sei alguma novidade de Maiara e Fernando, que eu não sei, porque eu não tive tempo para nada. Mal postei aqui hoje no meu Instagram. Fátima Formaguinho, meu amor, beijo. Tenório está furioso. Tenório. Tenório está arretado. Se cuida, broca. Se cuida, Alcides. Que Tenório está virado no giraia. Quem mais? Maria José, miga. Migo, não posso. Essa live é cedo. Depois da uma da manhã eu te conto as tretas. André Luiz, seja bem-vindo. Gente, dedinho, dedinhos lá. Menina, tretas da minha vida. Minha vida está praticamente a vida do Vitor Pecoraro. Só que sem chifre. Imagina assim, muita confusão. O que houve com os meninos na live de ontem? Não, é que tem uma... A gente fica comentando muito do Pacto Brutal, que é o documentário, a série documental sobre a Daniela Pérez. E aí, ontem, o Art Vibe estava lembrando que na HBO também tem um documentário sobre os menudos. Que vários dos meninos dos menudos, não exatamente a primeira geração e mais famosa, mas a geração seguinte, acusaram os produtores de assédio sexual, moral. Então, esse documentário desvenda essa treta toda. Eu não vi ainda, então, mas está na minha lista. Eu já falei para vocês, né, gente? Eu estou obcecado com Sintonia, porque terça-feira, 19 horas, vou entrevistar Bruna Mascarenhas. Bruna Mascarenhas é a protagonista da série Sintonia, série brasileira mais vista na Netflix, junto com o JP, junto com o Christian Malheiros. Então, vou entrevistar... Não, a Bruna Mascarenhas tem que estar antenado com a série. Bora falar da vida alheia? Ô, zoiudo fofoqueiro, gente! G... C... Ramos... Ai, amiga, infelizmente, aqui você não vai achar... As pessoas não estão conseguindo comprar um selinho para mim. Imagina fazer Pix. Essa live aqui é do live da Classe C. Miga, desculpe, está difícil demais. Então, assim, gente, vou começar a falar de hoje, daqui a pouquinho, no Conversa com Bial. Saudade, Vanessa Andrade, linda! Daqui a pouquinho, no Conversa com Bial, tem entrevista com o Juliano Casarré. Uma entrevista muito apropriada, porque o Juliano Casarré, essa semana, esteve envolvido em várias... Não, há umas duas semanas, ele já está no centro do furacão. Primeiro, por conta da filhinha dele, a Maria Guilhermina, recém-nascida, precisou fazer uma cirurgia no coração, passar por todo um processo de recuperação. Ele ficou muito sofrido. Nós ficamos sofridos. O Brasil todo ficou sofrido, porque é muito duro um pai ver uma filhinha, ainda mais recém-nascida, com um problema sério. Graças a Deus, deu tudo certo, a menina já recebeu alta do CTI, já está com a mãe, já estão bem, graças a Deus. E aí, o Juliano Casarré vai falar sobre esse drama que ele enfrentou com a Maria Guilhermina, e vai falar também sobre Alcides. Alcides, essa semana, está bombando, bombando, pagou aquele mico lá, já apanhou do Frozor, do Frozor, do Jove. Está ameaçando matar todo mundo, só está gritando, olha a faca, olha a faca. Matheus Martoni, agora eu não lembro, mas ela tem, a Maria Guilhermina, ela tem uma doença rara, raríssima, que dá, assim, a cada um milhão de pessoas, essa doença atingir alguém. Infelizmente, atingiu a Maria Guilhermina, mas eu não sei o nome da doença mais. Na época, eu sabia, hoje eu já esqueci. Mas você operou o quê, meu filho? A gótica, maravilhosa, linda, tudo bom? É, o que você operou no quê no coração? Foi ponte safena? Ou você também tinha um problema congênito? Você é tão novinho. E, assim, o Alcides, também conhecido como... Olha a faca! Olha a faca! Cadê minha arma? Cadê minha arma? Quero matar todo mundo! Alcides vai falar também, além de falar sobre Alcides, Juliano Casarré vai falar sobre o pirata da perna de pau. Que é esse personagem que é o vilão de Proof de Fantasminha. Daqui a pouco eu falo do Proof de Fantasminha. Ele é o grande vilão do filme. Então, ele vai contar a delícia que foi interpretar esse personagem de uma peça que ele assistiu. Então, ele diz assim no programa. Fazer o filme foi uma delícia. Eu me diverti do início ao fim. E meus filhos, finalmente, podem assistir a um trabalho meu no cinema. Porque eu sempre fiz um cinema mais de risco. Então, estou muito orgulhoso do lançamento. Isso é verdade. O Juliano Casarré é um ator de... Olha a faca! Ele tem... Então, assim... Boi Neon, um filme que ele fez complicado, assim, bom, mas complicado. Forte. Finalmente, ele tem um filme para poder assistir com os filhos. Ele tem, se não me engano, quatro filhos. Três podem ir no cinema, certamente. Ele é lindo. A Gótica, ele é lindo. Troquei a válvula. Chama Tetralogia de Falô. Nossa, Matheus, que chique isso. Mas está bonzinho, né, meu filho? Está pronto para abalar a banguia de adjacências, né? Aluguel Cabo Ponto, Cabo Frio. Beijo! Gente, quem ainda não foi no Reels, aqui do Mais Novela, no Reels, no arroba Jorge Luiz Brasil, vai lá, por favor, curtir, comentar. Pode detonar, mas o importante é que dê engajamento num Reels que tem lá de uma ação que eu fiz falando sobre o casamento de Jumi Jove. Vai lá, tem um filmezinho que eu mostrei toda a minha verve artística. Gastei toda a minha inteligência artística de ator. Pensei em fazer um personagem com a voz do Matheus, do Power Cup, mas aí resolvi fazer um outro personagem. Mas vai lá, por favor, passem ainda aqui no meu story, não sei se ainda está postado, para comentar também, curtir, dar engajamento. Tá? Agradeço a todo mundo. Ele tem que usar a camisinha. Não, não, não. Ele não usa a camisinha. A camisinha conta os designos de Deus. E ele é muito religioso. Então, vai falar também sobre religião. E junto com o Pedro Bial. Uma entrevista com o Pedro Bial. Toda entrevista com o Pedro Bial. Maravilhoso. Ele pode entrevistar essa concha. Que eu vou assistir. Que eu tenho certeza que ele vai arrancar assuntos interessantíssimos dessa concha. Ah, Sheila. É tu, mulher. Ah, um beijo. Pra tu, amada do meu coração. Rossana Lázaro entrou. Zoiudo. Gente, vamos lá no mínimo 10 comentar. Pois é, gente. Quase não peço nada a vocês. Né? Quase nada. Só toda live. Como eu faço umas 5 lives por semana. Eu só peço 5 coisas por você por semana. Não é nada perto do que vocês pedem a Deus, por exemplo. Tenho certeza. Eu peço 5 coisas por semana. Tenho certeza que vocês pedem milhões de coisas a Deus. Deus, tire a minha barriga. Deus, levante meu peito. Deus, me ajude a passar de ano. Na hora do aperto, todo mundo recorre ao Senhor. Na hora de agradecer, ninguém lembra, né? Então, gente. Vamos agradecer mais do que pedir. Eu só peço. Aqui. Quando me vem com esse discurso. Pois é, Zoiudo. Pois é, meu velho. Seilara, maravilhosa, querida. Quero fazer live com você no meu fã clube da novela Além da Ilusão. Olha. Ah, é. Você tem uma página do fã clube da Além da Ilusão. Além da Ilusão. Vamos sim. Estão todos aqui, gente. Vou mostrar meus chifres. Espera aí. Lili. Lili. Lili está ali. Nino está ali. Cleo. Cleo. Acorda, Cleo. Cleo está no sétimo sono. Sambinha está debaixo da cada mesa. E Bang está debaixo. Ah, olha. Ali, Samba. Ali. Bang ali atrás. Fugiu Bang. Bang fugiu para trás. Ali. Samba. Olha. Nino e Samba. Olha os bebezinhos mais lindos de papai. Jorge, eu vou pedir. Deus abençoe sempre por você. Obrigado, amiga. Abençoe a todos nós, né? Que casa organizada. Amiga. A nossa amiga que ajuda aqui com a limpeza acabou de sair. Acabou de sair, não. Está por mais seis horas. Então, é por isso que está assim. Você imagina que é uma casa com seis cachorros e eu não pode ser muito organizado, né? Eita, Jorge. Já imaginou você no Irã? Não. Não imaginei. Ia estar com a pedra lá. Obrigado, Sandra. Lucimara Paredes. Como estás, bonita? Deixa eu ver o que mais. Sandra Regina. Alcides chamou o Jove de Frosor. Chamou. E o Jove enfiou o Frosor na cara dele. Então, assim. Oi, Elane Pedro. Maravilha. Elane Pedro, acabei de falar de Alcides, também conhecido como Juliano Casar, é no Altas Horas, daqui a pouquinho. Já amanhã, no Altas Horas, no Conversa com Bial, Conversa com Bial. É Elane Pedro chegar e eu trocar o nome. Imagine você com essa quantidade de gatos e cães no Irã. Eu já teria matado alguém. E isso aqui é pouco. Já tive 21 cães. Lá fora tem 18 gatos, gente. Você não está entendendo o que é isso aqui. Só Jesus. Só Jesus. Então, assim. Amanhã, no Altas Horas, um baita elenco para conversar com o Serginho Grossman. Teremos Marjorie Chiano, maravilhosa. Paula Barbosa, a Zefa, de Pantanal. Gabriel Medina, surfista. Júlia Dallavia, a Guta, também de Pantanal. E, além de que, Simoninha, Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Baby do Brasil e Pepeu Gomes. Estão fazendo um show juntos inédito chamado 140 Graus. E eles vão mostrar parte desse repertório. Que é um repertório que comemora a carreira vitoriosa deles. Hoje, no... Você me chama de Sheilara. Sim. Ah, não é seu nome? Você me chama de Chama de Sheilara. Meninos, como é seu nome? Como é seu nome? Não é Sheilara? Jorge, meu pai deixou 20 gatos de presente para você. Sheilinha! Menina, eu te chamo de Sheilara. É pessoa cega, velha. Sheilinha. Menina, Sheilinha, eu chamo de Sheilara. Ah, mas a gente é o nosso apelido íntimo, miga. Todo mundo chama de você Sheilinha. Eu te chamo de Sheilara, que é o nosso apelido. Você pode me chamar de Jorge. Ou de Lulu. Eu sou Luiz também. É o nosso apelido. Você precisa de muito dinheiro. Eu tenho dois shits. Gosto muito. Gasto mensal. Gasto muito mensalmente com minhas rainhas e minha filha. Nem te conto. Por favor, piques e selinhos, por favor, para comprar comida para esses bichos. Léo Gonçalves, bonitão. Seja bem-vindo. Então, assim, gente. De novo. No Altas Horas de Amanhã, teremos. Gabriel Medina, Júlia Dallavia, Marjorie Chiano, Paula Barbosa. Além de Bepeu Gomes e Baby do Brasil, que vão mostrar o repertório da turnê 140 graus que eles estão percorrendo no Brasil e que comemora a carreira deles. Então, é o seguinte. Marjorie Chiano vai falar sobre sob pressão, que está em sua quinta temporada. Alguns dizem que é a última. Outros dizem que não. Então, a minha esperança é que não seja a última. Está disponível no Globoplay, exclusivamente no Globoplay. E aí, ela fala que depois de ter passado pelo ápice de uma pandemia, ficou necessário falar da importância de cuidar de quem está cuidando da gente. Nessa temporada, a gente fala sobre esse esgotamento dos profissionais de saúde. E Marjorie vai falar também sobre seus próximos trabalhos. A série Fim, baseado no livro da Fernanda Torres. E o filme Enterra e Seus Mortos. Tudo original do Globoplay, viu? Ou seja, Marjorie, praticamente, uma estrela exclusiva do Globoplay. Tem um lado bom? Tem, porque ela é maravilhosa. Tem um lado ruim, porque a gente quer Marjorie na TV aberta também. Ó, gente, vou ter uma fotinho de Baby e Pepeu com seus filhotinhos, tá? Pedro Baby, Isabelle, só para ilustrar aqui a nota. E Paula Barbosa, que é neta de Benedito Rui Barbosa, o autor original da primeira versão de Pantanal. Ou seja, tia de Bruno Luperi. Prima de Bruno Luperi, neto também de Benedito. E ela fala sobre a importância de atuar nessa novela icônica do avô. E do que ela lembra da versão original. Então, ela conta. Eu tinha cinco anos na primeira vez que a novela foi exibida. Então, eu tenho várias lembranças. Meu avô passou a vida contando, mas a história, da maneira como foi veiculada, eu não lembrava. Quando eu soube que poderia fazer a novela, eu quis assistir tudo sobre Pantanal. E depois parei para começar meu trabalho. Então, assim, muitas histórias de bastidores. Gabriel Medina também. Espero que fale da treta, né? Como tem uma mãe com a mãe do Gabriel Medina. Não é mole, né? Uma mãe muito possessiva. Então, tudo isso amanhã no Altas Horas. Lamento, Maria José, que seu pai tenha falecido. O meu também faleceu em 2006. Mas viveu muito. Viveu muito intensamente. Apesar de ter morrido jovem. A muda não quis nada no Lodimel. Por quem? Pergunta a Maria Lúcia, Caleiro, Sarinho. Eu acho que talvez porque ela não goste dele como homem, né? Eu fiquei com essa desconfiança. Que ela tem afeto por ele. Mas não tem tesão. O tesão que ela tinha pelo Levi. O que eu acho absurdo. Porque eu acho o Tibério gostoso para uns. Muito gostoso. E o Guitos faz muita story. Sem camisa, andando a cavalo sem camisa. Gente. Me chama de Muda Tibério. Que eu toco a sua viola. Eu, hein? Me chamem de Sandrinha. Tá bom, Sandrinha. Quim Quim Corredor entrou? Oh, meu amigo Quim Quim Corredor. Queridíssimo. Bia Paixão. Lindo o nome. Desculpe, o coração foi errado. Amiga, o importante é engajar. Bota o coração. Bota o que tiver aí na mão, tá? Amo Marjorie Luciano. Eu amo Marjorie Luciano também. Para mim, é a melhor atriz brasileira da atualidade. Não está travando aqui, não. Gente, se estiver travando, entre e sai. Que dá uma melhoradinha. Tenta isso. Você anota milhões em Quim Corredor. Você que é, menino. Já adicionei em três Instagrams. Obrigado. Agora eu sou o seu Lulu e acho que você é a minha Cheilara. Por mim, está tão bom. Não está travando, não. Obrigado, Zóido. Hoje seria aniversário de nossa rainha Marília Mendonça. Tadinha, gente. Outra tão novinha. Que pecado. Morrer as pessoas tão talentosas, tão boas, tão novinhas. Minha mãe faleceu aos 93 anos. Que benção, Quim Quim Corredor. Meu pai faleceu aos 69 e minha mãe aos 79. Os dois quase fazendo idade redonda, né? Mais um pouquinho ele faria 70 e mais um pouquinho minha mãe faria 80. Jorge, via entrevista da Baby do Pepe, o Gomes não conversa com o Bial. O show chama 140 graus e a soma da idade deles, que estão com 70 anos, estão muito bem, cheios de saúde. Exatamente. Exatamente. Jucimara Teixeira Anjo, 2021. Por onde andas, mulher? Por onde andas, amiga, que me abandonaste? Largaste a minha mão, Mary Jo? Jucimara. Que eu vi Maria José mandando minha mensagem para mim. Jucimara. Te amo também. Jucimara. Canta, Bessa. Canta muito a Marjorie André Luiz. Canta muito. Muito maravilhosa. Canta, interpreta. Ah, achei linha linda. Você vai comentar a ilha? Vaninha, não. Por acaso, na live de ontem, eu comentei a ilha. Porque minha live atrasou. Meu telefone não queria carregar. Eu vi a dinâmica. Eu vi a carelice que Carelli deu para salvar a Solange Gomes do exílio. Comentei também a desistência da Aline e da Roland. Que sabonetou. Mas eu não vou comentar. Tanto que as lives agora estão começando na hora da ilha. O que eu faço? Eu deixo ligado aqui. E se eu vejo que tem alguém cuspindo alguém, alguém dando na cara de alguém, eu comento aqui. Mas não vou comentar não, Verinha? Ou Vaninha? Porque eu não vou gastar meu tempo num programa que deveria ser um programa de provas e de ação para ganharem duas criaturas insignificantes na disputa, como aconteceu ano passado. Então, eu não vou gastar meu tempo precioso com isso não. Murilão chegou. Nossa, ele vira um escândalo. Meu pai faleceu com 91 anos. Viveu muito. Tava doente. O que você teve? Foi Covid, amor? O que que tu teve? Mas tá boa, né? Minha avó faleceu em 106 anos. Léo Gonçalves, que lindo. Que lindo. E táxis é a Davi. Cada uma faca deste tamanho em mim. Luiz Valdez também ainda não entrou. Pois é, tô abandonado aqui. Felizmente eu tenho vocês para me amparar nesse momento. Jorge, viu uma foto da Rita ali no Instagram? Está muito diferente. Ai, quinquim. A idade chega para todos, né? Se você ver minha foto mais nova, você vai falar Coitado dos jovens. Você vai falar isso. Amei a Solange ter voltado para a vila. Pois é. Eu não vi. Confesso a vocês que eu estava muito ocupada. Meu pai morreu com 88 anos, diz Sandrinha, em 2019. Nossa, recente, né, Sandra? Eu acho uma sacanagem com quem se dispõe a participar de um reality e acontecer isso. Cheilinha, Cheilara, eu não gosto muito não, amiga. Mas Walter ama. Pode mandar para ele que Walter toma. A Fazenda eu vou comentar. Vou comentar, Maísa. Fazenda e BBB eu vou. Ilha e Power Couple eu não comento mais. Porque Power Couple é outro. A não ser que o Carelli mude o nome do programa. Se o programa começar a chamar Dear Couple, ou seja, casal querido, eu assisto. Agora, eu não vou assistir um programa durante três meses em que, pelo segundo ano consecutivo, ganha o casal que não ganhou um, uma, uma prova power de casal. Não vou. Me respeite. Carelli. Não vou. Jorge, como a Léo Aquila performava bem, era considerada a melhor performance de drag queen. Andréa, eu nunca vi a performance dela. Mas eu conheço gente que já assistiu o show da Léo, falou que ela era um fenômeno, assim, um furacão. Espetacular. Mas eu nunca vi. O que você achou a música da cachorrinha? Pergunta Lucimara Paredes. Olha, se é de cachorro, eu gostei. Qualquer coisa ligada a cachorro, eu gosto. Mas eu não sei que música é essa. Sim, Covid, depois Dengue. Lucimara, amiga. Meu Deus, duas doenças que derrubam a gente mesmo, né? Mas você tá bem, né, amiga? Tomando muita água, né? Jorge, o que você tá achando na apresentação da Mariana Rios na ilha? Tô achando ruim, de uma maneira geral. Ela parece que ela tá com preguiça. Ela parece que tá cansada. Ela parece que tá sem disposição pra viver. Então, eu acho que ela, no geral, ela tá fraca. Agora, em momentos que ela é pontual, por exemplo, quando ela deu fora na Lini, que tinha que escolher quem é a criatura fraca. Olha, não é a criatura fraca. Não, é a criatura fraca. É a fraca fraca. Quando aquele idiota tava com a cara enterrada na areia, que ela falou, você pretende passar a noite inteira aí com essa cara enterrada na areia? Então, nesses momentos, eu gosto que ela precisa mostrar esse lado dela, mas eu gosto. Mas de uma maneira geral, parece que ela tá cansada, sabe? Não, essa criatura eu não comento não, André Luiz. Não gosto, acho desnecessária. Não sei por que que ainda tá na televisão. Não suporto, não consigo olhar pra cara. Parece que a Marina tomou um remédio chamado Neoleptil. Meu irmão, Mariana, meu irmão tomava e ficava groga. Ela parece que tá assim. Ou tinha fumado uma, sei lá. Gente, mas olha aí o filme do Elvis vai ser um estouro. O que que você acha? Tô doido pra ver. Eu vou tentar assistir segunda-feira. Muito doido pra ver. Eu estou achando a Mariana melhor do que a Sabrina Sato como apresentadora da ilha, diz a Mariades. Ou a Mariades. Amiga, eu acho que ali é um disputa de zero a zero. Eu acho que a ilha tirou todo o brilho, a luz da Sabrina, aquela Sabrina engraçada, aquela Sabrina espirituosa. A ilha sugou, tirou tudo. Ficou só lá uma marionete do Carelli. Não identifiquei, não reconheci a Sabrina apresentando a ilha. E a Mariana, pelo menos até agora, não disse ao que veio. Vamos ver. Eu não vou ver, né? Mas depois vocês assistam e me contem como é que foi o crescimento dela. Voltei e fui no Zap falar com a minha prima. Tá bem ela? Te passou um pix? Qualquer coisa, manda meu celular pra ela. É meu pix, tá? Pra sua prima rica. Gente, agora falando de Veveta, quem é apaixonado por Ivete, como o Marteuzinho Martoni, que vai ganhar os cards que eu recebi dela, porque domingo, logo depois do Temperatura Máxima, tem... Pipoca da Ivete. Isso mesmo. Estreia esse programa que já causa polêmica antes de entrar, porque todo mundo queria ver a Ivete apresentando o programa musical. Mas a Ivete quis apresentar um programa de game. Então, ela é dona do programa, vamos fazer o que ela quer. Então, brincadeira, diversão, talento, leveza, tudo isso vai dar o tom do programa de Veveta. E domingo, ela diz que é o melhor dia de todos pra poder se divertir. E nesse esquema que ela quer. Então, por exemplo, são vários quadros. E, pelo que eu entendi, esses quadros podem mudar de acordo com cada domingo que o programa passar. Então, assim, um dos quadros, Jogo do Sofá, a Ivete vai receber sempre quatro artistas pra brincarem com dinâmicas divertidas e inusitadas, que vão, por exemplo, desde entrevistas até interpretação de cenas icônicas da aromaturgia. Esse quadro, eu quero assistir pra ver antes de falar, porque eu acho que é um quadro mais complicado, né? É um quadro que precisa escolher bem as cenas. Não pode ser cena desconhecida, mas também não pode ser cena muito manjada, porque senão perde o glamour, perde a graça. Mas pode ser que tenham cenas divertidas. Aquilo não. Se tiver cena de guerra dos sexos, dela jogando comida na cabeça de alguém, eu não vou assistir, vai me dar preguiça. Então, tomara que eles sejam mais criativos e mais surpreendentes do que... Cheilara, você não me enlouqueça, porque, olha, o seu Instagram é Cheilara. Então, assim, eu espero que eles sejam mais criativos e que eles busquem cenas mais inusitadas. Mas, assim, vamos conferir pra ver, né, gente? A mesma coisa que eu falo sobre a Jade na novela Travessia. Vamos assistir pra ver. E aí, depois, julgar. E tem outro quadro também, que é o Ivete Okê, que é um cara Okê itinerante. A Ivete vai bancar uma espécie de The Voice da estrada e ela vai atrás das melhores vozes de cada região do país. Ou até fazer musicais em dueto com a apresentadora. Então, assim, ela tá aberta pra várias dinâmicas dentro dos mesmos quadros. No fim, no duelo de família, Ivete e um convidado contam com a ajuda de suas respectivas famílias pra brincarem juntas entre desafios de adivinhação, buscas de prêmio. Então, assim, é um game com a alegria da Ivete de sempre e que a gente tem que assistir, sabe? Então, assim, é... Vamos dar, né, uma oportunidade? Se a gente não gostar, a gente fala. Se a gente gostar, a gente aplaude. Mas bora assistir, né? Logo depois, temperatura máxima. Na hora do programa da Ivete, vou estar com a minha TV desligada pra economizar a energia elétrica. E aproveito e pego um sol zoiudo. Também pra pegar uma corzinha. Você está convidado, querido. Obrigado, Sheila. Ruber Quaresma. Eu tenho o meu Instagram, querido. Tenho de trabalho. Aluguel... Não, sabe o que eu entendi? Que eu te chamava de Sheila, mas o seu Instagram era Sheila. Que eu estava te chamando de nome errado. Aí eu falei, meu Deus, eu sempre li Sheila e Lara e era Sheila. A Sandra vai assistir, vai pagar pra ver. Se o momento gosta da Ivete, mas não gosta desse tipo de programa, ela acha babaca. Jorge, como está a audiência do encontro? Fiquei sabendo que o clima não está bom entre Patrícia Poeta e o Manuel Soares. É, a Globo chamou eles pra conversar. Porque se a gente percebe, as pessoas percebem no ar que tem alguma coisa de estranha lá. que não está um clima muito bom, não. Então, a Globo chamou pra conversar e meio que botar uns panos quentes. Porque se tira um dos dois agora, no caso, quem vai rodar é o Manuel Soares, vai pegar mal pra Patrícia. Então, eles precisam proteger a Patrícia. E a maneira de proteger a Patrícia é tentar calar a boca do Manuel. E aí, pode ser com dinheiro, pode ser com promessas, pode ser que se ele suportar tudo isso que ele está passando lá por uns seis meses, ele saia dali, tem um programa dele que vão dar um The Voice pra ele, um The Voice mais. Vão dar um Mestre do Sabor. Vão botar ele em algum lugar. Já que não vai ter Mestre do Sabor esse ano, de repente, botam ele no Mestre do Sabor do ano que vem. Dá um programa quase solo dele. Então, gente, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. Léo Gonçalves quer saber se é verdade que a Maísa vai apresentar o video show. Está em negociação. Entendeu? Mas eu acho que seria uma boa opção uma parceria de Maísa, Ana Clara e eu pra apresentar o video show. O mal das pessoas é que falam antes de assistir, de Sandra. É, Sandra, o que acontece aqui? Já me perguntaram várias vezes. Jorge, qual é a sua expectativa em relação ao programa? Eu falo, olha, a minha expectativa não é boa porque eu também não gosto muito de game show. É, eu gostava daquele programa do Márcio Garcia, achava legal, mas era um programa dele que tinha aquela cota emocional. Um quadro eu não gosto. Então, a minha expectativa não era muito boa. Mas eu não vou falar mal antes de começar porque a mulher é boa pra caralho. Ela é mega comunicativa. Ela é super... Tem uma comunicação popular incrível. Então, assim, pode ser que seja muito legal. Vou pagar pra ver. Pagar não, vou assistir de graça com o balde de pipoca que eles me deram. Mas se for bom, eu falo. Se for ruim, eu falo também. Eu tenho o de Cheilinha também. Ah, tá bem. Mas não me enlouqueça, mulher. Jússi não tem paciência com Ivete. Deveria ficar cantando na Globo. Deveriam deixar a Angélica apresentar programa. É, que a Angélica merecia estar tendo um programa bacana na Globo. Ela merecia, sim. Gosto muito da Eliana, mas o que o programa da Eliana... O programa dela está muito... Ela fica quase duas horas em um quadro só. Gente, tem tanto tempo que eu não vejo o programa da Eliana. Eu acho... Não, não tem muito tempo, não. Que algum tempo atrás, eu via um programa de competição de casais. Não lembro mais o nome. Era alguma coisa assim. É Minha Esposa que Manda. Alguma coisa assim. Que esse programa eu gostava. Flávio Oficial Castro, meu querido. Seja bem-vindo. Se não for para falar mal, não saio de casa. Isso é, Jaiudo. Falar mal é sempre bom. Cheilinha.chei... Meu apelido é Cheilinha. Entendi. Ah, mas eu posso te falar uma coisa? Che. Eu gosto de apelido mais de Cheilara do que de Cheilinha. Achei Cheilara com muita personalidade. O que a Xuxa vai fazer, Jorge? Eu ouvi dizer que o projeto dela com a Angélica e a Eliana foi para o barro. É, eu ouvi também. Mas... É... Já uma outra pessoa que tem uma ligação com a Angélica disse que não. Eles estão só reformulando algumas coisas, mas que vai rolar. Enquanto isso, o Xuxa está naquele programa de drags, né? junto com o Ícaro. Eu esqueci o sobrenome do Ícaro. Que pode ser um programa muito divertido também. A Xuxa está fazendo várias coisas sem obrigatoriedade de ficar em nenhuma em nenhuma emissora. Minha opinião colocaria Ana Furtado com o Manuel Soares. Diz a Sandrinha. Eu gostava do videogame com a Angélica. Também gostava muito. Eu tenho, inclusive, amigos que participaram. Dois amigos. O Tomás, que trabalha comigo, e o Gutenberg. Os dois participaram do videogame. E acho que os dois ganharam. Realmente, a Eliana demora muito no quadro só. Pois é. Minha mulher é que manda, não é? Eu gostava desse quadro. Eu gostava muito. Estava bem curioso, bem divertido. Também o quadro Domingo Legal de Beijar na Boca. Não, Domingo Legal eu não sei. Domingo Legal eu só vejo aquele de enfiar a torta na cara. Eu vejo aquilo e desligo. Nem sei se ainda tem que eu tenho pouco e não vejo. Sério, gostei então. Show. Né, eu gosto de Sheilara. Tem personalidade? Não tem? Eu gosto. Mais que Sheilinha. Sheilinha é fofo também, mas eu gosto mais de Sheilara. O nome do quadro é Minha Mulher Quem Manda. Ah, entendeu? Eu gostava desse quadro. O único bom quadro da Eliana que eu dou gargalhada é esse, Minha Mulher Que Manda. Ainda tem? Eu via quase todo domingo. Gostava muito. Via umas mulheres de muita personalidade. Melhor que o Power Campo inteiro. Esse quadro era melhor que o Power Campo inteiro. Gente, de volta Ícaro Sampaio. Ícaro Sampaio. Maravilhoso. Adoro. Ele achou incrível. Ele comandou o concurso de Miss Brasil um ano desse. Foi bafônico. Gente, de volta, assim, para fechar nosso pacote Globo, no domingo o Luciano Huck vai receber. Caraca, moleque! Ou seja, isso mesmo. Tiaguinho, novo, também conhecido como o Senhor Peixinho estará no Domingão cantando alguns de seus grandes sucessos como Estrela, está vendo aquela lua que chega lá no céu Falta Você e deixa tudo como está. Várias músicas. Ele vai contar de seus grandes sucessos lá e ele ainda vai participar de uma brincadeira que é fazer uma surpresa para o Miguelzinho, um menino de 11 anos que viralizou bastante nas redes sociais nesses dias tocando Cavaquinho. E nesse domingo também ainda vai ter o The Wall e mais uma edição do Presença de Pequenos Gênios que geralmente humilham o Luciano Huck de uma maneira muito gostosa de ver. Então, tudo isso no Domingão com o Huck depois de amanhã. Eu também gostava do quadro Minha Mulher é Quem Manda mas agora só fica no quadro da internet de transformação. É, deve estar dando algum resultado, né? Porque senão eles não insistiam, não. Mas eu não vejo há muito tempo. Boa noite, Lourdes, querida. O que está achando do encontro com a Patrícia? Acho melhor jornalista não está com nada. Acho Patrícia melhor jornalista, é isso? Jusce Mário, eu vou te falar sinceramente. Eu assisti o primeiro a estreia, não gostei, achei chato, achei que ela estava muito nervosa, achei que o Manuel não apareceu direito no programa, ela não deu muito espaço. Dois dias depois eu assisti mais um episódio e depois não assisti mal porque nesse horário eu ainda estou dormindo, eu vou dormir muito tarde, eu durmo por volta de três horas da manhã. Então nove e meia eu estou dormindo. Jorge, que falta faz do programa do Jô? Muita falta, muita. Mas André Luiz, eu substituí o programa do Jô pelo Conversa com Bial, que eu acho tão bom quanto, eu acho Bial tão genial quanto o Jô. Mas faz muita falta. O Icro está de treta com o Tiago Leifert. Gente, Tiago Leifert virou Sônia Abrão, né? Toda semana está de treta com alguém, gente. Jô Iudo, para variar, não gosta de Tiaguinho. Jorge, conhece a cantora Georgia Brown? Conheço. Maravilhosa. Bozeirão da porra. Joliane Pedro dizendo que Jô Iudo não gosta de ninguém. Ele gosta da gente. Ele ama a gente. Sandrinha também gostava do videogame com a Angélica dentro do video show. Era muito top. Isa também, mais uma que não curte Tiaguinho. O Domingão com o Hulk está muito chato com o quadro Pequeno e Gênio. Gente, acabou a dança dos famosos. Partiu Netflix. Partiu Prime Video. Partiu HBO Max. Partiu Star Mais. Partiu Disney Plus. Partiu YouTube. Me jogo nas minhas séries, nos meus filmes. O encontro sempre foi chato, agora está pior. Gente, mas sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte. A Fátima Bernardes quase não fazia o encontro. Ela estava sempre de férias, viajando, dando pinta. E gira e mexe, quem estava no encontro era a Patrícia Poeta. E aí eu lembro que muita gente dizia Ah, prefira a Patrícia Poeta Fátima. Fala para ela nem voltar. Deixa a Patrícia Poeta aí. Aí a Patrícia Poeta assume o programa e eu vejo as pessoas falando Ah, não gosto da Patrícia Poeta. Devia ter botado a Ana Furtado. Ah, não gosto da Patrícia Poeta. Devia ter botado deixado só a Ana Maria Braga. Não gosto da Patrícia Poeta. Devia ter botado a, sei lá, a Solange na Rio do BBB. Então, gente, não dá para agradecer nem todo mundo, né? Olha, esse momento também não suporta Tiaguinho. Tiaguinho totalmente cancelado na nossa live, gente. Cheilara são os iniciais do meu nome. Ah, que legal. Léo Gonçalves é o Globo de Cheque ter deixado o Mion no lugar do Luciano Huck. Não, gente, olha só. Eu, particularmente, eu, Jorginho. Nada contra o Tadeu Schmidt, tá? Eu acho que ele começou a rar ruim, fraco, sem personalidade, sem conseguir controlar os participantes. Mas depois eu gostei. Achei que ele fez um discurso muito bom no final. Acho que ele fechou o programa bem. Mas eu preferia o Mion do BBB do que o Tadeu Schmidt. Eu acho que um dia vai ser isso que vai acontecer. Se não for o 2023, no 2024, mas o Mion vai fazer o BBB. Sabe? Que tem aquela história de que talvez ele não possa assumir um programa de um reality show porque tinha uma cláusula no contrato dele com a Record. Isso é uma coisa que conta o debastidor. Não sei se é verdade, mas eu acho que em algum momento o Mion vai assumir o BBB por mais que o Tadeu esteja muito bem porque eu acho que está mais no DNA do Mion um programa como o BBB. Gente, quem entrou aqui foi a Helena Fernandes mesmo. Helena Fernandes 68 é atriz? Não, não estou reconhecendo. Sou apaixonado por Helena Fernandes. Acho Helena Fernandes uma das mulheres mais bonitas da televisão. Não gosto do Domingão com Hulk, diz Sheila. Eu acho que a pegada do Encontro é mais para uma mulher apresentar, diz André Luiz, ou um gay. É, não tinha pensado nisso. mas é uma mulher, né? A Patrícia Poeta pode não parecer, mas ela é uma mulher, André. A Patrícia Poeta é menina, você sabe, né? Você tem partiu sair a essa hora, esse momento? Onde tu vai? Às 11h31 você devia estar voltando. Que isso, gente? mas é um... Mas é um... A Patrícia Poeta é mulher, menina. Ela é mulher. E o Manuel não é gay, mas, sei lá, a gente pode dar uma conversa nele, né? Ele não é baiano? Todo mundo diz que todo baiano é da vibe, da liberdade de opções, assim, curte tudo. Não sei, vou perguntar para ele. Pelo menos isso eu ouvi de uma amiga minha baiana, que ela falava, ah, meu namorado, peguei meu namorado com um menino que entregava água lá em casa. Meu menino, mas que você ficou? O que é que tem, gente? Aqui é tudo bom, tá tudo tranquilo. Gente, eu não tô fazendo a minha live. Vocês me desconcentram. O videogame podia passar no Viva assim como os programas antigos. Da Xuxa com Planeta Xuxa, Xuxa Hits, Xuxa Park e Show da Xuxa. O que você acha, Jorge? Murilo, eu acho que... Eu acho legal. Dava uma variada na programação da Xuxa, da programação do Viva, né? Mas desses aí, o único que eu queria ver era o Planeta Xuxa e de preferência a temporada 99 da qual eu participei. Não, mentira. É a temporada 99 da qual eu participei. Faustão tem que voltar pra Globo. Pra quê? Não! Deixa ele lá, tá louca? Deixa ela lá, pelo amor de Deus. Ó, a Jocimara não gosta do Mion, mas ama pra Deus. Gente, eu vou voltar pra live, tá? Não, eu separei tudo e não vou conseguir falar, já tem 42 minutos, eu falei uma parte da minha live. Voltando, gente, já estreou ontem na tela de todo o Brasil, na verdade, em 448 cinemas e 727 salas por todo o Brasil. É o maior lançamento de produção infantil do cinema brasileiro em anos. E também é a maior produção de cinema brasileiro que chama-se Ploufet o Fantasminha, que é uma delícia, uma peça que eu vi na minha infância, porque é uma peça escrita pela Maria Clara Machado em 1955, primeira vez que ela foi encenada. Virou programa de televisão, teve várias passagens pelos palcos, eu vi uma versão com a Cláudia Abreu, maravilhosa, uma versão incrível, e agora Ploufet o Fantasminha chega às telas de todo o Brasil num filme que quem já assistiu falou que é sensacional. Aqui na foto, o protagonista, Nicolas Cruz, com a mãe dele, os dois fantasmas, vivida pela Fabíola Nascimento. O filme é dirigido por Rosane Svartman, também escritora de novela, de bom sucesso, de... Totalmente Demais, fora as temporadas de Malhação, uma autora e diretora incrível, e conta a história de Ploufet, que é um menino, um fantasma, que tem medo de gente, que desenvolve uma amizade absolutamente inesperada com a menina Maribel, interpretada pela Lola Bel, que tem uma fotinha dela aqui, ela é um canto muito bonitinho, e só lembrando que eu já interpretei Maribel no teatro, já contei essa história aqui. Olha que coisa linda. E assim, a Maribel é sequestrada pelo pirata Perna de Pau, o Juliano Casarré, e que quer usá-la para achar um tesouro deixado pelo avô, o falecido capitão Bonança Arco-íris. Ela é levada para uma casa abandonada, onde o capitão morava, e Maribel fica lá à espera da ajuda dos marinheiros. Sebastião, vivido por Pãozinho, também conhecido como Artur Aguiar, João, o Lucas Salles, e Juliano, o Hugo Germano, muito amigos do tal velho capitão, que todos saem numa aventura, numa jornada, para tentar recuperar a netinha do sujeito. Tem um fotinho desse trio que está aqui. E com isso, ela acaba conhecendo Ploufit e sua família, que tem a família do nascimento, que é a mãe, o tio Gerúndio, que é o José Lavigne, e a prima Bolha, que é a Daniela Secato Barbieri. E nasce, nesse momento, uma amizade linda, inesperada, e numa história absolutamente maravilhosa. Gente, tomara que seja um grande sucesso. Eu sou apaixonado por esse filme, por essa história, por essa peça. Então, assim, Ploufit Fantasminha, na tela de todo o país. tem ainda participação especial de Gregório do Vivier, Oran Figueiredo, Simone Maser, Ariane de Souza, Thaís Belchior e Ricardo Kosovski. Então, gente, por favor, não percam Produção Nacional. Vamos valorizar sempre a Produção Nacional de Ploufit e Fantasminha, que vocês não vão se arrepender. Se você é tendo criança ou não, vá assistir que você vai gostar. E Zoiudo me corrigindo aqui, dizendo que Manoel Soares é gaúcho e não baiano. Ah, que pena, tadinho. Achavam que ele era baiano, então não vai dar nem para ele dar uma variada assim, né? Pois é, não vai dar. Então, assim, vamos procurar um gay para o encontro, como o nosso querido André Luiz gostaria. Tatiana Ryan Thomas chegou também. Maravilhosa com esse nome incrível. Amor, vou ver. Amo, amo. Vou ver. Houve até uma novela com esse Fantasminha. Ju, se você chegou a ver a peça, não, é maravilhosa. A história é uma gracinha. Teve uma série, um especial, não lembro, para TV Cultura, eu acho, em que Exilca Salaberri era mãe. Eu queria lembrar, acho que Dirce Migliatti, se eu não me engano, era o Fantasminha e era muito gostoso, era muito lindo, era muito fofo. Pluft é com Arthur, ganhador do BBB 22. Sim, 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 sim. Falei o nomezinho dele, pãozinho. Fui assistir a filme Pluft, Fantasminha achei médio. Foi, Eliane. Você não estava num zoiudo por um dia, não? Hein? Hein? A Marra, de Lúcia Calheira, o Sarinho está concordando com o zoiudo e que a Sandra Nemberg tem mais carisma para o encontro. No Globo Repórter, ela aparece pouco. o Arthur Aguiar está no filme lindo, diz o Simara, está. Parabéns, Arthur Aguiar, diz o Simara. A da Cruz Silvamaria Aparecida fala que a Jamais agora é muito forçada. amigas, eu acho que o corretor deu uma cagada aí. A menina tem três amigos e quem salva ela foram os... Ah, já está contando o final do filme para as pessoas, Eliane Pedro. Bom Sucesso também foi escrito por Paulo Ralf. Foi, verdade. Os amigos só chegaram... Eliane Pedro. Jorge, hoje terminaram as gravações de Além da Ilusão. É, na verdade, já tinha terminado semana passada, mas alguns atores tinham takes para fazer. alguns takes de memória, de lembrança. A Sofia Budik, linda e maravilhosa, voltou para gravar algumas cenas de lembrança e há uma suspeita de que talvez Sofia Budik, que foi a Dorinha novinha, ela vai fazer a filha de Isadora e Joaquim. Eu acho que seria sensacional. A Sofia é incrível, então seria muito linda, uma bela, uma emoção. Angela Vieira acabou de seguir o meu fã-clube de Além da Ilusão. Ah, que legal, Matheusinho. Jorge, eu amo a TV Colosso, diz Maria José. Fabiana, não, Fabiano... Olha, outro nome chiquérrimo, Fabiano Biazon. Boa noite, Fabiano, que lindo nome. Vamos casar? Como ficaria? Jorge Luiz Biazon. Bom, né? Jorge Biazon. Gostei, lindo nome. Zoiudo, só fui ver porque ganhei os ingressos. Tem que colocar a Sandra Lemberg no lugar da forçada da poeta. Ela acabou de começar, garoto. Ô, menino, para, deixa, dá uma chance para a garota minha. Poderiam colocar a Glória Maria, André Luiz. Já não gostei porque é com Arthur, diz Eliezer Cadore. Acho a Bionacimento uma excelente atriz, diz a Rita, com certeza é. Começou. Quando eu comecei a gostar de jornal, depois comecei a assistir o Jornal Hoje com a Sandra e o Evaristo. Entendi. Além da ilusão, está muito chato. Esse momento, essa semana, eu comecei a gostar. A novela realmente teve uma barriguinha, mas essa semana voltou a ficar bom. a partir do momento que Dorinha descobriu sobre o Davi, eu gostei. Agora está bem animada. Hoje ela já deu uma chave de coxa lá no Joaquim. Eu acho que a novela deu uma melhorada de novo agora. Isso, filha de Isadora e Joaquim. Vai ter uma passagem de tempo na trama de nove anos, se eu não me engano. Vai ser basicamente aquelas cenas declamadas contando o que aconteceu com os personagens e aí vai narrar. Então vai ter uma passagem de tempo de nove anos no último capítulo e aí Sofia Bundy apareceria com uma filha de Isadora. Joaquim, não! Desculpe! Isadora e Davi. Obrigado. Isadora e Davi. Quem me corrigiu é Isadora e Davi. Então vai ser uma participação muito bonitinha. Oi, Maria Laura, lindona. Estou torcendo para o Joaquim ter o pior castigo da novela. Ele vai ter um castigo horroroso quando ele descobriu que a mãe dele não é a mãe dele e que ainda roubou ele da verdadeira mãe. Tem castigo pior do que isso? Amanda, além da ilusão, diz Elayne Petro. Então, gente, voltando ao live, estreia no Star Mais. Hoje, chegou hoje, disponível no Star Mais, o filme concorrência oficial estrelado apenas, gente, apenas por esses dois. chupa que é de uva. Vou botar foto aqui deles. Que até zoiudo deve gostar desses dois, acredito eu. Antônio Bandeiras, Penélope Cruz e também o terceiro protagonista, excelente ator espanhol, Oscar Martinez. é um filme muito interessante que já passou por festival de Veneza, já passou por vários festivais sendo muito elogiado. Festival de Toronto também e a história é a trajetória de um bilionário que com medo de perder a sua importância no mundo contrata um grupo de atores para fazer um filme. Esse trio é composto por Lola Cuevas, que é Penélope Cruz, uma importante cineasta espanhola e dois atores mega egocêntricos, o Félix Rivero, Antônio Bandeiras e o Ivan Torres, Oscar Martinez. Tudo porque ele quer que a história dele seja contada de uma maneira que transforme a relevância dele, transforme ele num ícone para ser lembrado para a eternidade. Só que enquanto o filme é produzido, os dois atores que são muito mais parecidos do que eles acreditam ser terão que aprender a deixar as diferenças de lado para que assim consigam contracenar e serem dirigidos por Lola. Então assim, um filme espanhol que eu adoro com esse elenco maravilhoso, uma história inusitada, já disponível no Star Mais desde hoje e chama-se Concorrência Oficial. Gente, vai chover canivete porque Zoiudo gosta do Antônio Bandeiras. olha, uma opinião que detestou o filme, ó, Simometo já assistiu o filme hoje de manhã e achou uma tremenda de uma bosta. Olha, Simometo odiou o filme. Gente, eu estou chocado que o Zoiudo gosta de alguém que, por favor, aplausos para o Antônio Bandeiras. Incrível, eu estou chocado. Antônio Bandeiras é maravilhoso, por favor, alguém deprinte nesse depoimento de Zoiudo porque a gente que isso pode nunca mais se acontecer. Não, eu estou supondo, tá, Ed Soares. Não, ele deve ter um castigo, sim, mas eu acho que só o fato dele, imagina, a gente se descobrir que a sua mãe não é sua mãe e que ela roubou você de uma mãe que tirou a chance de uma outra pessoa te criar e te fazer um ser humano melhor do que ele é. Eu acho que só isso pra mim já seria um castigo horroroso, mas talvez, por ser uma novela, acredito que ele tenha outros castigos também. É, que é massa, que é massa, que é massa, que é massa. Zoiudo está detonando tudo, diz Luiz. É o jeitinho dele, é o jeitinho. Quer dizer que o Pantanal está melhor do que a primeira versão. Ah, entendi, Maria Aparecida, entendi, meu amor. Eu concordo com você, eu concordo. É bem, eu e meu marido detestamos, gente, olha, acabei de descer o filme algumas escalas na minha lista. Hoje foi a última gravação no cenário da casa de Sérgio em Poliana, diz Lucas Teodosio. Ah, bacana, Luquinha, bacana. Será que Larissa Emanuela já tem outro trabalho em vista, diz Léo Gonçalves? Ah, deve ter, mas pelo que eu vi, ela está interessada em investir mais pesado ainda na carreira musical dela. Que ela vai tirar um período aí para cair de cima na música. Entendeu? Vamos aguardar. Zoiudo gosta de mim, gosta de Elane Pedro, gosta de Zoiudo. Zoiudo gosta de muita gente. Zoiudo só tem paciência para artista. Não é, Zoiudo? Olha, fora Larissa Emanuela. Ainda não está mais, gente, e estreando no dia 26 de julho, uma série incrível. Incrível. Sete episódios imperdíveis. Eu acho que esse momento ainda não assistiu e que chama-se Santa Evita. eu sou completamente apaixonado pela pela mito, mito, o mito Evita Perón. Eu vi espetáculo musical, eu vi o filme, eu vi a série, eu adoro, eu sou apaixonado por Evita Perón e essa série ela é baseada numa best-seller de mesmo nome, Santa Evita, escrito pelo argentino Tomás Eloy Martinez e segue a intrigante história do corpo embalçamado de Evita Perón, ex-primeira da Argentina, que permaneceu por três anos sem ser enterrado, aguardando a construção de um monumento que jamais foi concluído. Em 1955, um golpe militar na Argentina derrubou o então presidente Juan Domingo Perón e marido de Evita e escondeu o corpo de Evita por 16 anos para evitar que ele se tornasse um símbolo contra o regime, porque ela era considerada a mãe do povo. Então, como ele foi deposto, o novo governo escondeu o corpo de Evita durante 16 anos, só para que evitasse que tivesse peregrinação no sepulcro da tumba dela. Então, é uma história muito louca, muito louca e é uma história real. E antes da morte, a Evita já havia se tornado uma poderosa figura política como esposa do general Perón e seu corpo errante e sem sepultura assombrou o cenário político do país por mais de duas décadas. A série é protagonizada pela Natália Oreiro, que é a Evita, Ernesto Altério como Coronel Koenig e Dário Grandinete como Juan Domingo Perón. Sete episódios, todos disponíveis a partir do dia 26 de julho na telinha do Star Mais. Eu acho imperdível. Aí o Rodrigo é obcecado pela Regina Volpato. Eu vou até jogar no Google que eu sei quem é a Regina Volpato, mas eu não assisti nada dela. Então eu vou ter que jogar no Google lá no YouTube para estudar a Regina Volpato porque a Zoiuda é obcecado por Regina Volpato. Larissa Manoela acho que não está atuando bem. Eu acho que ela tem dias que ela está muito bem. Eu acho que ela vai bem para as cenas mais emocionantes enquanto que ela vai mais fraquinha para as cenas mais leves. É estranho o que acontece ali com ela. A Melody se acha muito. Não, ela tem certeza que ela é muito. Certeza. Marquinhos Michalá que estava assistindo os episódios da documentária de Daniela Pérez. Gente, eu assisti, eu comecei a assistir o primeiro episódio e aí desisti. Eu estava muito aborrecido, muito chateado, uma porradaria de coisa acontecendo. E aí eu decidi que eu vou assistir os episódios, todos os cinco episódios seguidos. Vou esperar até quinta-feira que vem para assistir tudo de uma vez só. que aí eu tenho logo um choque de realidade. Jorge, faz live com Regina Volpato. Primeiro eu tenho que estudar Regina Volpato. Eva Peronco Madonna é tudo. Adoro, adoro esse filme dirigido pelo Alan Parker, um diretor que eu amo. Amo Evita, sou apaixonada, fui visitar o túmulo e o museu dela na Argentina. Também, Júlio Simara. Amo Evita. Existe uma minissérie que a Globo passou nos anos 80 chamada Evita. Eu não lembro quem era a atriz que fazia a protagonista, mas era maravilhosa essa minissérie. Podiam muito jogar no streaming. Jorge, hoje eu vi que as gravações de Romeu e Julieta começaram no segundo semestre. Procede? Não estou sabendo, Lucas Teodosio. Acho esquisito começar já agora para... Então não vai ser com o mesmo elenco, não vai ter o Igor Jansen. Não é possível, o menino não vai nem ter um suspiro. Será que começa agora? É, não sei. Mas o SBT é muito assim, eles atropelam, eles fazem uma coisa por cima da outra. Então não é impossível isso acontecer, não. A Regina já passou cada mico no Mulheres e ela cai na gargalhada. Ah, que legal. Jorge, ela apresentava casos de família. Gosto da Regina, vou pato, chorei quando ela saiu do programa. Não sei quem é, gente, eu nunca vi nada dela. Ela faz um programa chamado Mulheres na TV Gazeta. É, aqui no Rio não tem TV Gazeta. Rosely, aqui não tem. Também acho a Marielissa Manoela muito sem graça, diz a Maria, de 1984. Outra série do Estar Mais, hoje estou bombando aqui com o Estar Mais, o Estar Mais me patrocina, por favor, que chama-se Candy, estreia no dia 27 de julho, baseado também em acontecimentos reais, é um drama criminal ambientado no Texas e gira em torno da história de um crime cometido por Candy Montgomery em 1980. E Candy Montgomery é interpretada por Jessica Biel, quase irreconhecível no papel. É uma minissérie que tem cinco episódios e uma história muito forte. Ela tem um esquema também quase semi-documental, então ela dá a impressão de que, por ser um acontecimento real, que se trata de um documentário, mas é uma ficção, mesmo baseada na história real. A Candy Montgomery é uma dona de casa que parece ter tudo o que socialmente é esperado para uma mulher, um bom marido, dois filhos, uma linda casa. Ela tem, inclusive, todo o planejamento de execução dos pequenos pecados de tanto que ela é organizada. Mas quando a pressão do desconforto dessa vida aparentemente perfeita começa a atrapalhar a sanidade mental dela, é que as suas ações se perdem e ela começa a desenvolver uma personalidade complicada. então é uma série de suspense baseada no caso real e com a belíssima da Jessica Biel quem já assistiu diz que é a melhor atuação da carreira da Jessica Biel. Então, a partir do dia 27, Candy também no Star Mais. A Regina faz um quadro no Instagram dela que chama Eu Acho onde ela fala o que ela acha do dilema do povo maravilhoso. E, gente, a Sônia Abrão também tem, né? eu não sigo a Regina Volpato vou seguir mas a Sônia Abrão tem também um Eu Acho mas aí não é vídeo ela escreve tudo o que ela acha. Voltei meu celular tinha desligado de luzinho Ai, que bom que você voltou. Fala do filme Elvis do Simar eu não vi ainda, né? Mas eu já falei do filme Elvis e outras lives aqui foi muito elogiado foi muito elogiado inclusive pela Priscila Presley que assistiu e ela diz que o ator que faz o Elvis ele não necessariamente é parecido fisicamente com o marido dela mas que na atuação no jeito na maneira de segurar o microfone na maneira de falar ele conseguiu materializar o Elvis na frente dela tem também Tom Hanks uma interpretação que dizem que já é vencedora do Oscar de melhor ator com o Advante que é a melhor atuação também do Tom Hanks em anos como o empresário do Elvis o filme se bate geralmente nisso não é exatamente a história do Elvis é a história da relação dessas duas pessoas do Elvis com o seu empresário então assim eu estou doido para assistir eu não assisti ainda estou muito curioso espero que seja um filme realmente muito bom e com boas chances de indicações ao Oscar Léo Gonçalves não sei ainda tem várias novelas sendo cotadas para entrar no lugar mas nenhuma foi definida ainda o Igor Jensen estaria é o Lio o Lucas que o Igor Jensen seria o Romeu né mas não sei vamos aguardar eu achei Larissa Emanuela muito forçada nessa novela nas duas personagens tanto na Elisa quanto na Dorinha a Sônia a Sônia copiou a Regina será gente quem será que começou a fazer primeiro temos que saber quem começou a fazer primeiro porque esse da Sônia já tem um tempão Jorge você assistiu a novela além da ilusão hoje hoje assisti a mãe da atriz e cantora Larissa Manoela fez uma participação como a irmã da Dorinha era a mãe dela a Dorinha era a a mãe dela eu vi que a Dorinha sonhou com a Elisa e a Elisa dando conselho pra ela pra ela ser feliz com o Davi mas era a mãe dela eu sei que ela ia fazer uma participação que seria surpresa eu não me toquei que era a mãe dela gente por isso que todo mundo falou que foi muito emocionante a cena vou até rever daqui a pouquinho Jorge teve uma atriz no filme do Elvis que faleceu recentemente não lembro o nome dessa atriz também não lembro amiga só não acho que vou assinar no Star Mais já tenho duas plataformas Elisa Cadori fala com o Zoiudo o Zoiudo tem vários vários conhecimentos pra você que não tem todas as plataformas fala com o Zoiudo Zoiudo ele dá até consultoria de graça Carla Patrícia um beijo meu amor gente TV Cultura segunda-feira quem falou aí que tava com saudade dela levanta a mão quem tá com saudade dela olha ela aí Fatinha Bernardes é a grande convidada é a grande convidada do programa Roda Viva da segunda-feira dia 25 na TV Cultura o programa é apresentado pela Vera Magalhães vai ao ar ao vivo às 22 horas e vai falar toda a trajetória da Fátima que durante 14 anos ela esteve na bancada do Jornal Nacional e atuou na cobertura dos maiores eventos internacionais só que a maior virada na carreira de Fátima foi justamente a estreia do encontro em junho de 2012 e após 10 anos sendo a grande estrela da Manhã da Globo Ana Maria Braga que não nos ouça ela decidiu abrir mão desse programa pra poder apresentar o The Voice Brasil na próxima temporada então assim a Fátima vai estar sendo entrevistada pelo Daniel Bergamasco diretor de redação da GQ Brasil por Luanda Vieira jornalista Roberta da Mata redatora-chefe da revista Marie Claire Silvia Ruiz jornalista influenciadora e criadora da plataforma Ageless e Tony Góes colunista da Folha de São Paulo que eu nem sabia quem era que havia estado no troféu imprensa desse ano então assim uma equipe bacana pra entrevistar Fátima Bernard eu acho todo muita saudade vamos conferir o programa na segunda-feira às 22 horas na TV Cultura Elaine Pedro assuma que estava com saudade Elaine Pedro você ama Fátima assuma era mãe dela assim não reparei vou até rever o capítulo muito bom filme o Elviles assisti vale a pena o ator excelente diz Ana Cris no mundo da imaginação tudo se copia e por este motivo que o Ibope não sobe diz Jussimara pode chamar pra onde Zoiudo você quer ir aonde a Fátima Bernard saiu da Globo não Léo Gonçalves ela saiu do encontro mas vai apresentar o The Voice Brasil Jorge esse programa da cultura é o mesmo que a Burjan apresentou esse programa é muito tradicional é um programa muito antigo na TV Cultura muito respeitado e as pessoas que vão ser entrevistadas lá ninguém fica em cima do salto não perguntam mesmo eu estou com saudade da Fátima viu Sandrinha Regina vai assistir o Pro Roda Viva na segunda agora vai ver na cultura viu se não assistir Fátima na Globo agora eu vou ver na cultura sim Eliezer Cadore você está com saudade foi o dublê dela quando ela deu um abraço a Larissa Manuela para perceber que a mãe dava a perceber que era a mãe dela claramente nesse momento eu estava preparando a live e não estava olhando o capítulo eu estava assim sabe quando você vê e mas não olha eu estava assim ah o Zoiudo quer aparecer? esse cabo é macho mesmo falta só falta só mais uma nota Zoiudo recusou Zoiudo recusou também conhecido como Alcides Zoiudo recusão recusou gente e por falar em Larissa Manuela já vi que todo mundo aqui ama Larissa Manuela vai ficar feliz por saber que teremos Larissa Manuela em várias frentes da Globo se você já gosta de uma Larissa Manuela em Além da Ilusão que na verdade são duas Larissas Manuelas porque você teve Larissa Manuela como Elisa e Larissa Manuela como Dorinha agora a partir do dia 27 de julho às 21h30 teremos mais duas Larissas Manuela só que na telinha do SBT meu povo olha que alegria sim com a volta de cúmplices de um resgate recebido pela 57ª vez na tela da SBT a novela Infanto Juvenil está de volta foi exibida pela primeira vez em 2015 e segundo o release do SBT fez muito sucesso vai ser exibida de segunda a sexta-feira só que nos primeiros dias o cúmplices de um resgate vai dividir o horário com os últimos capítulos de Carinha de Anjo como o SBT já faz há algum tempo só para relembrar o que é cúmplices de um resgate gente é uma novela que realmente fez sucesso na tela do SBT foi exibida reprisada não lembro quantas vezes mas foi reprisada e conta a história de duas gêmeas que são separadas ao nascerem e só se reencontram 12 anos após e quando acontece isso elas decidem trocar de personalidade uma é a Isabela Larissa Manoela uma menina rica mimada que vive no luxo rodeada de empregados e com muitas mordomias mas sem nenhum amigo ela vive em conflito com a mãe Regina a Maria Pina que mandou roubá-la quando ela nasceu com a ajuda de seu irmão Geraldo o Nando Prado a outra gêmea é Manoela obviamente interpretada por Larissa Manoela que é doce meiga gentil e vive uma vida muito feliz no vilarejo dos sonhos onde mora com a avó Nina que é a Mira Har sua tia Helena a Thaís Gorga e sua mãe Rebeca que é a Juliana Barone que dá muito amor carinho e trata a filha com muita atenção por ela nunca ter tido um pai e ela é a mãe biológica das duas garotas a Rebeca mas nunca soube que teve gêmeas gente é muito louco essa história quando as meninas finalmente se conhecem decidem trocar de lugar diversas vezes para conquistarem tudo o que sonharam porque estão acreladas ficaram acreladas demais aos desejos de sua família de suas mães e agora tem a chance de voar então assim já olha novela divertida mas já reprisada algumas vezes também com João Guilherme Giovana Chaves um grande elenco a partir do dia 27 às 21h30 na tela do SBT tenho certeza que o Zoiudo não vai perder gente estou fazendo a hora a live com mais quase duas horas de live gente só não gosta desse menino filho Leonardo olha você pode não gostar mas as mulheres gostam o menino o grupo de as gatas está na Netflix sim sim gente eu sou feito feito o cu de uma cachorra e daí o Zoiudo não é um concurso de mister você não vai ter que tirar a camisa desfilar não vai ter que ficar fazendo cara de sexy você não vai ter que fazer uma resposta inteligente para tirar boa nota é só aparecer essa cara e além do que eu já estou muito acostumado com gente feia ligo não Jorge eu quero mesmo ver a série da Turma da Mônica no Globoplay marcou uma infância lera de bichinhas de bis a Maria José também ama a Turma da Mônica nossa querida Maria José de Alagoas deixa eu ver se está acabando gente está acabando duas últimas notas para fechar a live sobre Netflix uma vai deixar muita gente feliz eu acho que até o Zoiudo que é a estreia da segunda temporada da série Rebelde a partir de 27 de julho série inspirada na novela que foi um fenômeno de audiência e contava a história de Mia Roberta Lupita Giovanni Miguel e Diego mas não é uma continuação direta desses desses personagens elas se passam na mesma escola o Elite Way só que dessa vez os alunos são a Jana que é a Azul Guaita o Esteban que é o Sérgio Maia Mori a MJ que é a Andrea Chaparro o Dixon que é o Jerônimo Cantillo Luca que é o Franco Massini e a Andy que é a Lizete Salente além de Sebastião Alejandro Puentes e Marcelo Leonardo de Lozani a Stefania Villarreal que foi intérprete da Celina da Rebelde Original reprisa sua personagem só que dessa vez como diretora do Elite Way é muito bacana isso e nossa lindíssima Giovanna Grigio também está no elenco num dos papéis centrais ou seja a história está sendo mantida sob sigilo mas é uma continuação imediata da temporada passada em que aquele grupo misterioso que era uma espécie de seita estava atormentando todo mundo havia aparentemente sido desmascarado mas só que não foi e eles vão voltar a atacar com força total então assim Rebelde disponível na telinha do Netflix a partir do dia 27 Zoiudo passou o Rebelde eu era a única que não gostava de Rebelde Zoni Pedro não Zoiudo também a TV Cultura não pega aqui em Manaus pega sim Eliezer pega sim porque a minha amiga Beth Guedes que mora em Manaus ela é a pessoa que eu conheço na vida que mais assiste a programação da TV Cultura ela vê tudo da TV Cultura então pega sim de repente você não sabe onde sintoniza mas pega sim Jorge em qual fonte você leu falando que o Igor Jens seria o Romeu não que eu esteja duvidando de você não amigo pode duvidar de mim pode duvidar porque eu também duvido eu não apurei isso não foi uma coisa que eu investiguei não foi uma coisa que eu descobri eu li isso em alguma página de 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 Instagram não sei dizer qual foi era uma fotinha dele sem camisa super bonito aparentemente parecia que ia fazer uma dancinha e falando Igor Jensen se despede de As Aventuras Poliana para emendar para ser o Romeu de Romeu e Julieta eu vi só isso mas não é uma apuração minha não é uma fonte minha tá eu vi isso numa página de internet mas eu tenho que lembrar qual foi não lembro eu nunca assisti Rebelde nesse momento mas pode assistir a nova temporada nova série gente e para fechar Netflix e fechar live dia 28 de julho quinta-feira estreia o filme Barba Cabelo e Bigode comédia nacional muito divertida e cujos atores e diretor Rodrigo França eu vou entrevistar na semana que vem se eu não me engano não na semana na terça-feira da outra semana após a estreia do filme se eu não me engano talvez dia 2 de agosto vou entrevistar Solange Couto Rodrigo França e talvez mais uma pessoa do elenco antes disso no dia 28 estreia o filme muito divertido adorei a história parece ser muito muito gente como a gente que é o seguinte Richardson vivido por Lucas coca penteado termina a escola e entra naquela fase o que eu faço da minha vida agora embora ele tenha planos de entrar na faculdade o que ele mais quer de verdade é trabalhar como cabeleireiro ou seja cortar e pentear madeixas no Saigon que é o salão de beleza de sua mãe Cristina interpretada por nossa amada Solange Couto que é situado no bairro carioca da Penha só que a Cristina tem outras expectativas outros planos para o filho que passam bem longe de ele ficar no salão dela mas não isso não quer dizer que ela não aceite uma ajudinha do filho que ela de boba não tem nada né brinquedo não né então assim enquanto essa pendenga não se resolve é o Richardson ajuda a mãe a cortar os cabelos ele é muito criativo ele inventa penteados e tenta realizar esse que é o seu grande sonho só que apesar de ser talentoso com a tesoura com a pintura com a criatividade ele também tem o mesmo dom para arrumar confusão e claro né espalhar seus cortes estilhosos como esse aí pelo Rio de Janeiro cabelo barba, cabelo e bigode tem no elenco também Juliana Alves BMC Rebeca MV Bill MC Carol Yuri Marçal Jennifer Dias Sérgio Loroza Neuza Borges Luana Xavier Xando Graça Nando Cunha Bruno Jablonski Leandro Santana mais uma vez direção de Rodrigo França a partir do dia 28 na telinha da Netflix vamos que eu sempre falo vamos prestigiar a produção nacional pode não gostar não gosto mas assiste gente para julgar achei muito divertido o Carlos Patrícia também achou interessante e estou muito curioso estou muito interessado em entrevistar esse elenco esse diretor para ver no que vai dar e garoto garotada da minha vida para encerrar essa noite e começar o sábado todo mundo com a perna para cima vamos da coluna curtir e não curtir povo coluna curtir e não curtir especial de Pantanal vamos primeiro para o curtir muito se fala em várias cenas bonitas de Pantanal essa semana teve uma cena bonita do Velho do Rio com a Juma falando sobre a força e os poderes e a necessidade da natureza a cena da Batismo de Juma foi muito elogiada a novela realmente ela é muito emocional ela toca muito nossos corações ela fala de temas importantes como a questão da preservação ambiental dos relacionamentos afetivos familiares é uma novela realmente muito interessante mas a cena de Pantanal que eu achei mais bonita até o presente momento foi do capítulo da terça-feira em que Tenório chega de Penetra na casa de José Leôncio é aproveitado uma pinguinha ouve uma musiquinha e aí Trindade começa a tocar uma música que ele nunca tinha cantado lá antes sobre o filho de um boia fria e o filho de um gato que é o homem que é contrata boia fria e dirige o caminhão que carrega os boias frias e essa canção ela vai descrevendo que o filho do boia fria viu a morte de seus pais em um acidente de trânsito com o caminhão e que decidiu assassinar o gato para se vingar só que depois disso o rapaz segundo a música encontra o filho do gato e vive um momento extremamente comovente ao lado do herdeiro da sua vítima enquanto a música tocava a câmera ficava muito em cima de Murilo Benício de Tenório e a expressão dele ia se transformando ia se transmutando e deixando claro que o Tenório era o filho do boia fria retratado na música a emoção foi tão forte do personagem do Benício ao relembrar a sua história cantada lá pelo filho do Demo que os demais não entenderam o motivo dele repentinamente sair e ir embora e no seu carro ele cai num pranto comovente por mais que a gente saiba que o personagem é detestável não teve como a gente não se emocionar gente foi impossível não se emocionar que trabalho espetacular do Murilo desde o minuto que começa a tocar música em que ele vai mudando ele vai se transformando ele vai se ele vai se sendo torturado ali por aquela canção até explorar explodir nesse nesse pranto que deixa que até que deixa claro que até os piores dos seres humanos tem a capacidade de sofrer e ser emocionado principalmente ouvir a sua história então assim muito bonito eu sou apaixonado pelo trabalho do Murilo Benício seja fazendo comédia seja fazendo canalha e seja fazendo um personagem assim repulsivo como o Tenório mas que trabalho espetacular Murilo que cena gente que cena que cena Murilo Benício um dos melhores atores do Brasil eu diria do mundo Matheus Martoni do mundo mas com certeza obviamente do Brasil também achei essa cena incrível o talento do Murilo Benício foi digno de um Oscar Art Vibes meu amor chegou Silvia Zanella minha amiga muito linda a cena do batismo da Juma também diz a Sandrinha foi bonita sim mas essa cena foi a que mais me tocou de toda a novela até hoje foi a que mais me tocou já o não curtir gente é uma situação inusitada o casamento da Juma foi um casamento simples foi ela não estava usando vestido de noiva não estava usando vestido bonito mas as pessoas todas estavam arrumadinhas dentro das suas possibilidades os peões botaram sua melhor roupa de festa que era uma roupa tranquila simples mas arrumadinho bonitinho a Bruaca botou o vestidinho florido todo mundo se arrumou bonitinho para o casamento em respeito aos noivos até aparecer essa criatura essa criatura pegou esse buchê que ela usa todo santo dia que eu acho que ela não lava botou esse pano porque eu não sei que nome disso eu sei que nome disso é regata botou esse pano verde por cima na outra foto é para ver que ela está com uma bota vou tirar os comentários para vocês verem a bota da desgraçada pera olha a bota da infeliz por favor gente foi uma festa na roça foi foi uma festa sem luxo foi mas na boa se eu chego na minha festa de casamento e vejo essa criatura vestida assim como se tivesse acabado de chegar da praia ah desculpa gente ela pode ser despojada ela pode ser o que for agora pelo amor de Deus gente pelo amor de Deus isso é inominável que raio de mensagem essa que essa figurinista quer passar ah ela não tem roupa deu tempo de todo mundo comprar roupa foram comprar roupa para as noivas de fora ela não podia ter ido na chalana do Eugênio comprar uma roupinha menos ridícula do que essa gente eu não tenho coragem de ir ao cinema com uma roupa dessa ah não ferra né não ferra quem devia ter levado um soco no meio da cara era ela era o Alcides ah não inferno me deu uma irritação gente parece roupa de praia saída de praia é isso que eu falei ela estava lá no Rio e hoje tem casamento se jogou e foi ainda acho que pelo menos penteou o cabelo passou um batom ah não ferra até eu me arrumei até eu me arrumei bonitinho fui pro casamento de Juma botei uma camisinha bonitinho penteei o cabelinho e essa demônia foi fantasiada assim de palhaça ah gente ele ia na Chalana ele ia na Chalanas Chalanas que é o shopping do Eugênio cara se enrolava na toalha de mesa pegava a toalha se enrolava toda assim dava um truque dava um nó botava uma floreria ao menos ia estar exótico ah não ferra é dormir pra fazer qualquer coisa pra dormir pra ir na feira pra ir na praia pra ir no raio mas não venha nem aqui em casa assim ô Guta ah inferno gente que isso palhaça sei lá o que que é eu queria saber o nome daquilo aí eu me vejo em regata na cabeça mas nem sei se aquilo é regata ah fala sério gente fiquei irritado até o irmão dela tava mais arrumado isso aqui devia ter dado reiva em Juma devia até falar assim tô com reiva por que Juma? da roupa daquela mulher no meu casamento tô com reiva quero ir embora quero que ela vá embora ela não tira aquilo eu acho que aquilo ali é colado no corpo dela ah não honrou medonha medonha nota zero Patrícia Cogut por favor dê zero pra isso me represente por favor de nada Jorge eu o que que você está achando da tua ação de Maria Moraes como Duda? não nada quem é Duda Jusimara? tô pensando nas novelas novela das seis tem a Duda três novela das sete não tem Duda quem é Duda? gente quem é Duda? pelo amor de Deus alguém me explica quem é Duda? como é que é o nome da criatura? Maria Moraes como Duda a Fly do BB20 tá acabando a bateria a Fly do BB20 e a Guta não larga é mesmo a Fly também era assim olá Jorge oi Jéssica indo embora amiga é ontem eu não compareci a live por motivos pessoais me senti muita saudade de ti amiga a gente sentiu também de Pantanal Guta mas quem é Maria Moraes menina? a atriz é a Júlia da Lavia a Guta é a Júlia da Lavia gente a Jusimara provocou um choque Guta é Maria Moraes não mas quem é Maria Moraes? eu não sei quem é Maria Moraes não não tudo bem Guta mas quem é Maria Moraes? deixa eu ver a Júlia se vai responder ai tem até dor de cabeça quem é Maria Moraes? alguém pesquisa para mim quem é Maria Moraes estou passando vergonha porque não sei quem é Maria Moraes Guta não é personagem da Júlia da Lavia até hoje ainda agora era gente quem é Maria Moraes? não mas pior que eu não conheço nenhuma outra atriz Maria Moraes gente muita gente confunde a Júlia da Lavia com a filha da Glória Pires Júlia Moraes Antônia Moraes que elas que elas até se parecem sim mas é Antônia mas eu vou falar eu vou falar com a Júlia minha amiga linda maravilhosa no privado daqui a pouquinho meus amores é isso por favor vamos para a retrospectiva irem aqui no post no Rios não gente pelo amor de Deus a Glória Pires não tem uma filha chamada Maria é Antônia Cléo Ana e o Bento pelo amor de Cristo gente é 1 e 22 não mas ela não tem filha Maria ai estou até me descabelando então assim pelo amor de Cristo ai me deu um calor da porra vou até tirar a camisa ai é quem quer falar nem sei o que quer falar mais assim gente por favor vai lá no post do Pantanal curte comentar quero mais comentário mais estou achando pouco compartilhem manda para Maria Moraes manda para quem vocês quiserem é vão também no meu no meu me que chama ai você me disse quando destruiu mulher não é meia noite 22 eu falei 1 e 22 ai tchau beijo bom fim de semana não 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 Obrigado.